Salve galera, vamos prosseguindo com a série de The Elder Scrolls V Skyrim, selecionei agora aqui a missão chamado A Mente da Loucura, Dervenim quer que eu fale com seu mestre sobre o retorno das férias, para fazer isso eu preciso ganhar uma entrada na ala de Pelagius no Palácio Azul, ganhe acesso a asas de Pelagius através do Palácio Azul, essa missão aqui ela se passa, aqui em Solitude, eu vim aqui para White Shunt descarregar meus itens inclusive evolui de novo galera, cheguei no nível 68 e agora estou com 310 de magia, acho que eu vou chegar em 350 de magia porque minha ideia é o seguinte, agora, é eu me livrar desse anel aqui de regeneração de magia, para mim colocar algum aqui que dê dano com armas de duas mãos ou com armas de uma mão, minha ideia é acabar um pouco aí com essa regeneração de magia do personagem, então vamos pegar uma viagem rápida aqui, até Solitude ligeirinho, subindo de volta e estaremos fora. Está quase ficando extremamente quente agora. Espere! Vamos ver se eu consigo completar essa missão aqui na parte da noite, né? Ou se eu tenho que esperar ficar dia. Não me lembro agora se foi esse NPC aqui que eu tinha pegado a Quest. Apenas tenha cuidado com o fantasma. Ele me surpreendeu uma vez e me assustou muito. Demorou uma semana para eu me sentir melhor. Completado, ganhe acesso. Eu ganho uma chave. Você pode me encontrar no Palácio Azul mais tarde, se quiser conversar novamente. A gente vai utilizar essa chave agora, para ter acesso. Aqui mesmo. Esse local aqui é todo abandonado. Procure pelo mestre. Pelo mestre de Dervenim, em Asas de Pelagios. Por que não me apareceu isso aqui no início do jogo, hein? Quando eu estava precisando juntar dinheiro. Eu ia catar tudo isso aí para vender. Não consta como roubo, né? Isso aqui dá para se utilizar de decoração no jogo. Eu nem pego mais isso aí. Tudo abandonado. Opa. Morte, pele, minha querida. Ah, eu não poderia. Passa direto por mim. Nossa, que loucura, velho. Tenho muitas coisas para fazer. Quantos indesejáveis para lidar. Pessimistas. Obos, detratores. Mas, meu, meu carrasco não dorme há três dias. Você é muito duro consigo mesmo, meu querido. Doce homicida insano, Velagios. O que as pessoas fariam sem você? Velagios, o cara falou Velagios, cara. Você é o melhor secto que já governou. Bem, exceto aquele camarada Martin. Mas ele se transformou em um deus dragão. E isso dificilmente é esportivo. Esportivo. Eu estava lá para todo aquele sorde do caso. Tempo maravilhoso. Borboletas, sangue, uma raposa, uma cabeça decepada. Ho, ho, ho. E o queijo. Para morrer por. Sim, sim. Como você já disse inúmeras vezes antes. Tive um desgosto. Bem, então, se você vai ser assim, talvez seja melhor eu me retirar. Um bom dia para você, senhor. Eu disse bom dia. Sim, sim, vá. Deixe-me com minhas responsabilidades e encargos incessantes. Nossa, que doideira, mano. Que falta de educação. Não pode se dar ao trabalho de hospedar um velho amigo por uma década ou duas. Sério? Uh, uh. Que tipo de mensagem? Uma canção? Um chamado? Espere. Eu sei. Mensagem de morte. Escrita nas costas de uma concubina argoniana. Ah, ah, ah. Esses são os meus favoritos. Bem? Tá muito errado, cara, essa dublagem aqui desse NPC. Na verdade, eu faço. Mas a sério, qual é a mensagem? Onde você está agora? Tchau, Ru. Espere. Não me diga. Eu quero adivinhar. Foi o Molag? Não, não. Pequeno Tim. O filho do fabricante de brinquedos, hein? O fantasma do rei Lissandos. Ou foi um... Sim, Stanley. O grapefruit falante de Passwall. O cara é maluco, mano. Estou errado em todos os aspectos, não estou? Ha! Não importa. Mas mais ao ponto. Você consegue, pequenino? Fraco! Porque isso é... Louco! Você tem noção de com quem está lidando aqui? Oh! Desculpe-me. Você estava dizendo algo? Peço desculpas. O cara sentindo tédio nas minhas palavras. É só que me encontro, de repente... Difícil! Quer dizer sério. Eu não entendo em nada o que esse cara está falando. Agora, essa é a verdadeira pergunta, não é? Porque, sinceramente, quanto tempo de folga um da Hedra Dement realmente precisa... Então, aqui está o que eu vou fazer. Eu vou embora. Isso mesmo. Com uma condição. Você precisa encontrar a saída primeiro. Boa sorte com isso. Ah, eu tenho que encontrar a saída daqui. Is it? Ousa dar uma olhada ao redor? Isto não é... Eu ousaria dizer... Bem-vindo à mente enganosamente virulenta do Imperador Pelagius III. Isso mesmo! Agora, eu sei o que vocês... O Objek! Hã? Hã? Não esperava isso. Esperava. O Objek foi adicionado. Foi equipado. Que troço estranho, né? Eu não tenho nem... Não consigo nem acessar o menu aqui. Vamos pegar esse caminho aqui agora para ver. Ah! Agora isso é um caminho triste. Os lajes odiavam e temiam muitas coisas. Assassinos, cães selvagens, os mortos e vivos. Olívem! Onde você tem? Mais profídeo era por eles mesmo. Ira. Os ataques que ele faz a si mesmo... Confiança. Podem ser vistos... Completamente. São sempre realizados na parte mais fraca de seu eu frágil. Um alto ódio aumenta a raiva de Pelagius. Mas a confiança dele vai diminuí-la a cada golpe. Você deve equilibrar os dois. Maravilhosamente feito. Pelagio finalmente está pronto para se amar. E continuar odiando todos os outros. Que viagem, mano. Ah, como a mordida de uma punga. Precisa de algo? Acho que não tem mais nada para fazer aqui. Ele disse que eu tinha que igualar os dois, né? Mas desapareceu a ira. Mas acho que deu certo aqui. Isso aqui é uma... Uma mente de louco, hein? Mente de... Eu estou na mente do Pelagius, né? Você seguiu... Pelo caminho dos sonhos. Infelizmente para você, Pelagius sofria de terrores noturnos desde tenra idade. Tudo o que você precisa fazer é encontrar algo para acordar nosso pobre Pelagius. Você achará seus terrores fáceis de repelir, mas persistentes. Por isso, Pelagius sofria de terrores noturnos desde tenra idade. Agora, Pelagius acontece. Olha que viagem, cara. Isso aqui é como se fosse um cajado de mágico. o que é esse aqui? pequeno Bellagius oh, donzela sensual bem, isso é algo para se orgulhar com Bellagius acordado e ativo você está progredindo rapidamente nós dois estaremos em casa em pouco tempo consegui acordar o adormecido aqui não tem mais nada para fazer o pior é que eu não consigo nem me curar aqui nessa loucura terceiro e último caminho ah, boa escolha bem, bom para mim acho todos atrás de você tão terrivelmente divertido você pode achar isso menos ainda veja, a mãe de Bellagius era bem digamos única embora eu suponha no grande esquema das coisas ela era bastante média para um século aquela mulher manejava o medo como um cutelo ou ela manejou um cutelo e deixou as pessoas com medo eu nunca acerto essa parte oh, mas ela ensinou bem o filho dela Bellagius alegre deixe muito cedo que o perigo pode vir de qualquer lugar a qualquer momento entregue por qualquer um oh, oh, pensei que você nunca descobriria com a ameaça eliminada Bellagius está sob a ilusão de que está seguro o que significa que você ajudou ele de certa forma estamos muito mais perto de casa acho que já era esse aqui tem duas trilhas sonoras misturadas juntos tocando o mesmo tempo baixar um pouco a música isso foi inspirado ele proibiu morte isso mesmo morte proibido mas trata tratar é um termo tão subjetivo eu acho que tratar é muito mais apropriado ah, mas não importa por tal insensível que você é você realmente teve sucesso e sobreviveu sou forçado a cumprir a minha parte do acordo então parabéns você está livre eu tenho sido conhecido por mudar minha mente então vá sério dentro da mente de Bellagius, bobinho ah, é a sua primeira vez Bellagius Septimcer outra hora outra hora o louco imperador de Tramriel agora tão pediosamente sã eu sempre soube que ele tinha isso nele eu suponho que é hora de voltar para as minhas trêmulas o problema que rescue pode causar enquanto eu estou fora simplesmente confunde a mente o diálogo do cara está tão louco igual esse pesadelo aqui na mente do Bellagius vamos verificado bagagem bagagem? onde eu deixei minha bagagem? oh mestre você me trouxe de volta isso significa que estamos indo para casa? que alegria mal posso esperar para sim, sim isso já é bastante comemoração vamos te enviar adiante, não é? quanto a você meu pequeno servo mortal sinta-se à vontade para guardar o Wabajack como um símbolo do meu eu mesmo vou pegar a maldita coisa cuide-se agora e se você algum dia se encontrar em New Shell venha me procurar podemos compartilhar uma torta de morango haha, tchau tchau nossa cara que missão bem louca véio completada a mente da loucura nossa, eu voltei aqui com esses negócios que eu estava usando no pesadelo ainda bom, o resumo da missão então ficou assim galera ajudei Derverin convencendo o mestre dele Shilgarath para voltar de férias de dentro da mente de Pelagius mas Shilgarath agradeceu-me com o Wabajack pelos meus problemas uma torrente de Wabajack com efeito imprevisível essa aqui foi basicamente a recompensa melhor da missão eu não me lembro onde é que eu peguei essa missão mas foi aqui em solitude mesmo mas então é isso galera mais uma missão concluída acho que na próxima missão próxima parte eu vou fazer imunidade diplomática ou feitiço ritual da restauração é isso ai valeu galera obrigado a todos que acompanharam mais uma gameplay da série de Skyrim e falou tchau tchau tchau